bem-vindo ao canal escatológico se você admitir né se você a partir de agora tiver a curiosidade e tentar admitir que o mundo não é aquilo que te ensinaram então isso já é um primeiro caminho para você sair aí desse do sono que você se encontra você sabe que aquilo que te ensinam e te ensinaram a respeito do local onde você vive não é compatível com os seus sentidos tudo aquilo que você observa que você vê que você sente que você toca já notou que é totalmente diferente daquilo que te ensinam quer dizer que você é um ser humano com os sentidos perfeitos mas eles afirmam que os seus sentidos traem você ok neste livro flat earth clues end of the world mark sargent ele escreve o seguinte admita você está curioso você já ouviu falar sobre isso e tenho cerca de 30 segundos para conectá-lo antes de parar de ler e seguir em frente então aqui vai você não vive em uma pequena rocha coberta de água e ar voando através de um universo impossível e sempre em expansão a uma velocidade tremenda eu pergunto você sente isso você aí acordou hoje você sente isso olha aí para o céu é fica parado aí fica parado em pé você sente você sente sente é o vento fortíssimo é como um ciclone passando aí é por você se estamos anda de bicicleta meu irmão pega a bicicleta pedala você vai sentir o vento você está em velocidade você sente o vento não sente o vento passando como é que você não sente o vento se você estivesse em uma bola giratória 1.666 km por hora ah não ah não eu já sei você tem uma resposta se chama gravidade ah tá bom mas se você tem o desejo de sair dessa né dessa dessa explicação da panaceia ok se você deseja então vem comigo vamos ler né vamos aqui raciocinar e pensar um pouco você não vive em uma pequena rocha coberta de água e ar voando através de um universo impossível sempre expansão a uma velocidade tremenda você mora em um edifício estacionário com paredes piso e teto é mais ou menos isso aqui é isso você está imóvel você não nós estamos imóveis ok estamos em um local estacionário existe um teto o teto do mundo existe um teto e é tão grande esse local que nem mesmo os nossos melhores e mais brilhantes descobriram isso até 1960 enquanto exploravam a Antártica isso aqui é desse livro aqui pessoal aqui é aquele Kinder Kinder que você pode baixar os livros aí em PDF para poder ler muito bom livro muito bom tá e as pessoas estão despertando nós fazemos aqui vídeos muitos vídeos aí sobre terra plana para tentar despertar as pessoas né a saírem desse sono por quê? porque há esse interesse em manter a mentira porque muitos estão ganhando com isso é isso eles estão ganhando muito dinheiro ok e aqueles né aqueles que zombam da verdade ficam zombando aí daqueles que foram despertos eles têm muito a perder apenas isso o compromisso deles não é com a verdade o compromisso deles é com o tutu é a grana o dinheiro ok que eles têm muito a perder né porque já foram porque eles estão dentro de um sistema já formado e esse sistema não admite nenhuma nenhuma pessoa que o conteste é um sistema que não admite contestação porque você tem que ser um boneco desse sistema ok então você tem que ser apenas um papagaio das mentiras fantasiosas que eles inventam certo então se você fala a verdade você é zombado começa então a falar sobre ficção científica que você vai ser aplaudido e Jesus Cristo falou né ai de vocês quando os homens vos aplaudirem porque assim fizeram os falsos assim fizeram vossos antepassados com os falsos profetas então todo falso profeta ele é muito aplaudido ok vai ter muitos seguidores muitos admiradores certo e então temos aí né os falsos profetas da ciência Stephen Hawking Einstein esses escritores de ficção científica né que criaram coisas na cabeça deles que não tem nenhuma aplicação prática aliás aplicação prática é justamente promover o engano promover o engano promover a distração a respeito da verdade então aquilo que nós vemos investigamos temos contato todo dia que é o nosso mundo é olha isso não é do jeito que você está vendo entendeu eu sou eu que tenho aí a fórmula mágica para dizer que o que você vive é mentira então é o que a palavra de Deus fala também ok que eles transformaram a verdade em mentira então depois ele diz depois que a descoberta foi feita da Antártica lá né eles descobriram eles sabem ok o próprio símbolo da ONU é um é uma um testemunho ou uma homenagem à Terra Plana então depois que essa descoberta foi feita os governos e os poderes decidiram mantê-la em segredo pelo maior tempo possível quer você acredite em Deus ou não essa informação terá um efeito profundo em sua vida e agora você precisa decidir se vai analisá-la ok você pode simplesmente me chamar de maluco idiota imbecil retardado careca burro gordo velho entendeu ou você pode a partir desse momento começar a investigar por si mesmo ok você não retardado poxa você não burro não começa a investigar a verdade vivemos em algo é uma terra fixa coberta por um domo ok é um sistema fechado vivemos assim e aí daqui o cara só sai quando morre ok se 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 você é um claustrofóbico peça a deus aí pra te curar desse mal a gente só sai daqui ou morto ou arrebatado certo é desse jeito não tem por onde escapar é isso aqui é você já viu aquele filme os homens de preto o final do filme que aparecem lá os alienígenas segurando as bolinhas os caras estão falando pra você rapaz olha no final do filme os caras falam falam pra você mostram na tua cara que a verdade é aquilo ali e que tudo que está acontecendo na tela é ficção e você decide acreditar na ficção é impressionante não é é impressionante eles sabem como a mente humana funciona e como é possível manipulá-la então mesmo apesar de eles mostrarem a verdade a massa continua acreditando na mentira e aí isso é uma forma de eles testarem a reação das pessoas aos falsos ensinamentos e a reação é o que olha fica tranquilo eles continuam acreditando na mentira porque o povo sai do cinema e continuando a acreditar nas bobagens aí da ficção científica ok então quer você acredite em Deus ou não essa informação terá um efeito profundo em sua vida e agora você precisa decidir se vai analisá-la e qual o conselho dele ele diz meu conselho não não analise meu amigo muda aí muda aí sai desse canal aqui vai procurar um canal aí que fala abobrinha vai assistir um filme de ficção científica não como um espectador que sabe que aquilo é ficção mas vá lá assistir acreditando entendeu muda aí para um canal qualquer certo vai ver a rede esgoto porque é melhor para você ok é melhor para você não queremos embora nós queiramos alertar mostrar não queremos não queremos mesmo perturbar o seu sono ok é melhor você ficar dormindo é muito mais tranquilo porque talvez você seja um sujeito que não aguenta a zombaria prefere ficar aí servindo a mentira porque é muito mais tranquilo se você pensa igual a todo mundo então você vai ser ser bem recebido ok imagina você chega lá na reunião com seus amigos é o pessoal que está dormindo e você vai atrapalhar o sono dos caras o sonho né ai o sonho todo dia que nós vamos para Marte conquistamos a lua somos uma raça imbatível somos os conquistadores do universo e o cara está lá sonhando com isso está dormindo está sonhando com isso ai você chega no meio do povo que está dormindo e fala a terra é plana os caras vão dar um pulo para trás eles vão cair de costas e ai vai ser um pesadelo não você está atrapalhando o meu sono ai você está lá atrapalhando o sonho dos caras o sono e o sonho dos caras transformando isso em pesadelo então meu conselho e o conselho do autor desse livro o conselho do autor desse livro vou mostrar aqui para vocês de novo é o seguinte não o conselho é não ok se você acorda todos os dias e pensa que tem uma boa noção das coisas que tudo é incrível e que sua vida está boa do jeito que está basta desviar o olhar e colocar esse texto coloque esse texto ou esse vídeo no esquecimento ok porque a toca do coelho está na frente você é diferente de qualquer outro que tem experimentado ou ouvido falar há um ponto sem retorno e depois de atravessá-lo não há literalmente nada para o qual voltar se você é acordado do sono você vai ter que caminhar meu amigo vai ter que observar ao seu redor vai ter aquilo que o pessoal chama você vai ter uma dissociação cognitiva então você vai vai sofrer vai acordar do sono e vai sofrer ok este é o exemplo perfeito da pílula vermelha azul introduzida pela primeira vez no filme de 1999 The Matrix The Matrix ou aqui no Brasil Matrix depois de pegá-lo você não pode retirá-lo depois de tomar não dá para vomitar ok você acha que estou brincando eu vi nossas tropas e fiz as contas temos uma taxa de retenção de 99% mais alta do que qualquer outra organização formal ou informal quando você estiver dentro nós o receberemos até o fim então quando você acorda do sono não tem mais como dormir meu amigo você vai fazer parte certo de um verdadeiro exército da verdade certo e você por mais que tentem trazê-lo de volta para a falsa realidade da terra bola giratória você vai resistir e os loucos serão os outros ok você então vai entender que aqueles que estão dormindo são aqueles que devem com quem devemos ter primeiro devemos ter uma espécie de pena dessas pessoas porque vão levar toda a vida até a extinção física e estarão enganadas vão viver enganados ok enganando e sendo enganados porque às vezes o teu professor está até de boa fé né o caminho o pavimento né o caminho pavimentado até o inferno está repleto de boas intenções certo e aí às vezes ele está até aí dentro do sono que vocês estão né que as pessoas estão ele está aí dentro daquele sonho ele é o seu professor dentro do sonho ensinando aquilo que lhe foi passado anteriormente mas ensinando a mentira então então nesses desses você vai entender que os que estão do lado de lá ensinando a mentira é que são dignos de zombaria e pena correto então é isso pessoal nós vivemos né em algo que foi criado por Deus ah eu não acredito em Deus problema seu ah você então é o que é um vermezinho né um vermezinho aí nós nós não temos nós não temos nem nenhum propósito estamos aqui caímos de paraquedas não temos propósito somos fruto de uma explosão big bang viemos da bactéria é meu amigo então viva como uma fique achando aí que você é uma bactéria e com certeza darei razão aos donos do mundo que querem exterminar você porque como diziam os antigos né você não vale o sal que come ok fica a dica a dica tudo é